Fala galera, tudo bem? Vou falar um pouquinho baixinho porque passou da meia noite e o pessoal tá dormindo Uma nova filha da putice da Eagle Moss É, a Eagle Moss, a empresa de miniaturas, aquela que eu disse que eu amava Mas o amor parece que acabou A edição número 18 da coleção DC Graphic Novels, a coleção de capa dura Parece que vai ter um novo aumento Foi postada uma foto no grupo Torre de Vigilância do Facebook Em que a edição número 18, essa daqui, Superman Brainiac, vai passar para R$ 44,99 Essa edição aqui pessoal é a da Panini, tá? Não é a da coleção da Eagle Moss E o trágico disso tudo é que essa edição aqui foi lançada há pouco tempo pela Panini E pode ser encontrada por R$ 15,50 na internet em sites como o da Finac Então é insuportável que tenhamos que pagar R$ 44,99 nessa edição somente para completar a coleção DC de capa dura Para completar a lombada Esse aumento já é um absurdo, porque a coleção passaria de R$ 39,99 para R$ 44,99 E ainda por cima, a Eagle Moss escolheu essa edição, uma das mais baratas do mercado Para poder fazer esse aumento Isso é um atestado de burrice da administração dessa empresa Burrice total Gente que só pensa em dinheiro Que não sabe o que está fazendo Que nem mesmo sabe que essa porcaria foi lançada Não, porcaria não, é uma boa história Nem sabe que isso daqui foi lançado há poucos meses pela Panini É um absurdo Então galera, no início Eu fiquei em dúvida se isso era verdade ou não Se essa foto era verdadeira A foto do aumento, tá? Em uma hora e meia Essa notícia explodiu na internet O grupo da DC Comics, Graphic Novels, Eagle Moss do Facebook Em uma hora e meia Essa notícia já tem mais de 500 comentários, entendeu? Mas um rapaz lá do Rio de Janeiro Me confirmou que esse aumento realmente é real Ele esteve na Livraria Cultura lá no Rio de Janeiro E viu que a edição número 18 Superman Brainiac Realmente teve um aumento de R$ 5,00 Passou para R$ 44,99 Agora eu quero que todo mundo Porque eu também vou fazer isso Todo mundo vai lá no Facebook da Eagle Moss Tirar a satisfação Porque isso é o mínimo que a gente merece Até o próximo vídeo Fui Tchau